Há um antes e um depois do 10 de junho de 2013 nas relações transfronteiriças. A presença no dia de Portugal de uma delegação da Extremadura Espanhola, liderada pelo presidente do governo regional, carimbaram essa aproximação entre os dois vizinhos. Queremos simbolizar com a nossa presença que esse dia grande também é compartilhado, em certa medida, em nossa comunidade, em Extremadura, onde, em muitas ocasiões, os cidadãos vão muito por delante dos governos nessa relação estrecha que, nos últimos anos, se vem mantenendo entre ambos os povos. E por isso, de que representantes de distintas instituições espanholas estuviéramos também brindando, nessa edad tão importante, com nossos amigos de Portugal. Os representantes de Termanhos foram unânimes em concordar que o dia de Portugal traduz uma data histórica e um definitivo estreitar de laço, sobretudo entre o Alentejo e a Extremadura. Agora há muito caminho para percorrer, mas juntos. Nós compartilhamos muitas coisas e isso ninguém pode negar. Eu acho que entre um cidadão de Portugal e um espanhol há mais similidade que pode haver entre um português e um finlandês, ou um espanhol e um noruego. E, por tanto, sabendo que isso é assim, eu acho que podemos encarar o futuro tendo muitas mais alianças em todos os planos. Hoje é um dia, talvez, novedoso em Extremadura, porque, por primeira vez, em toda a Europa, uma região vizinha festeja o dia do país que tem, compartilhando com ele as fronteiras. Eu não conheço nenhum caso em Europa. E, por tanto, hoje é um dia importante, mas tem que formar parte da normalidade nos próximos anos. Al menos desde Extremadura vamos fazer tudo o possível porque assim seja. O Badajoz e Elba têm que avançar no desenvolvimento do futuro de forma coordenada, porque não se entenderia que muitas infraestruturas, muitos desenvolvemos estratégicos, não contamos o um com o outro. Dá igual o nome. O nome o dará Europa. Se chamará Euro-Cidade, se chamará Euro-Região, se chamará, em definitiva, um espaço comum, onde, de forma conjunta, sem complexos, os elbenses, os badajozenses, podamos planificar o futuro de forma conjunta, porque creo que ganaremos más oportunidades. Alcalde, definitivamente no hay aduana. No hay ni frontera, ni aduana, ni raya. Hay un punto de encuentro. Entre os presentes espanhóis, esteve também o delegado do Governo de Extremadura, Germán López Iglesia, e o diretor-geral de Investimento e Ação Exterior, Enrique Barraça, o mesmo que participou nas várias atividades que tiveram lugar em Badajoz, sim porque este ano foi possível dar um salto ao outro lado da raia para, também ali, celebrar o Día de Portugal. Logo no domingo subiu ao palco aquele que é considerado o pai do hipóportuguês, o rei para Bossa e si. Ese era uno de los propósitos, generar, en el día de junio, un conjunto de actividades que fuesen un exponente de las relaciones que existen entre Extremadura y Portugal. Desde el punto de vista de las actividades culturales, ha habido actividades enfocadas ao público a público más joven, outras actividades enfocadas ao público menos joven e também actividades enfocadas a um público de niños, as futuras generações que têm que conhecer melhor o país vecino, que têm que interiorizar este dia de junio como um dia importante em Extremadura. E eis a Extremadura, no dia de Portugal, o tema das costas voltadas é, em definitivo, assunto do passado. o tema das costas o tema das costas a partir de смогlos o see